Algo que eu vou fazer agora até mesmo para disponibilizar os arquivos destes cursos para vocês é justamente armazenar, versionar o projeto com o Git e armazenar no GitHub. Então eu vou criar aqui primeiramente o repositório no GitHub para armazenar aqui. Vou vir aqui em criar um novo. Você tem uma conta no GitHub? Acredito que você já deva ter. Vou deixar aí como público. Vou salvar dentro da company. Vou chamar aqui de intro typescript. Feito. Deixei ele como público para vocês terem acesso. Vou crescer o repositório. E agora então vou versionar o nosso projeto lá e mandar para esse cara daqui. Vamos vir aqui no nosso projeto. Veja que a gente não tem nenhum versionamento ainda, tanto é que se você é vendo o próprio VS Code aqui, está perdendo a gente para inicializar. Posso inicializar por aqui, tanto faz. Ou posso vir no terminal, o ctrl J, dentro do diretor onde está o curso, vou dar um ctrl L aqui para limpar. Vou dar um git init. Feito. Antes de qualquer coisa, é importante a gente criar um ponto gitignore para não mandar o diretor, ou seja, esses arquivos do diretor node modus para lá. Não faz sentido nenhum. Se você faz, então, os projetos estão muito errados. Eu vou criar aqui um arquivo chamado .gitignore. E aqui eu vou falar quais arquivos e diretórios que eu não quero versionar. E a gente vai incrementando esse arquivo aqui à medida que a gente for evoluindo com o nosso projeto. Tem algumas ferramentas online que geram isso para a gente, mas acho que faz mais sentido a gente gerando pouco a pouco, também, para entender o que você não deve versionar. Então, a gente não deve versionar o diretor node modus, então, barra node modus. Veja que ele já vai para de versionar aqui, importante. Eu vou colocar que eu não quero pegar nenhum arquivo com extensão .log e, por hora, apenas isso. Depois a gente vai colocando mais coisas que é para ignorar aqui, mas, por enquanto, apenas isso. O restante de tudo, eu posso mandar para o GitHub. É só você assistir algo depois de um projeto que é informações sensíveis, por exemplo, o arquivo .env. É interessante também você não mandar isso para o GitHub, porque lá você vai ter expondo informações do teu projeto. E se você manda, por exemplo, um .env, exemplo, para ter as variáveis de ambiente que você tem que definir. Beleza? Feito isso, agora a gente já pode vir aqui e fazer o nosso commit. Posso fazer por aqui ou pelo terminal. Primeiramente fazer pelo terminal, os próximos eu vou fazer por aqui, para ficar mais fácil para a gente. Então, eu vou fazer um git edge. git ponto, ou menos menos all, ou asterisco. Usar um . Vou adicionar todos os arquivos aqui deste diretório. Adicionou. Na área de staging. Aqui, na área de staging. E agora eu vou usar o commit. Então, git commit menos m. E aqui eu passo a nossa message. Mensagem falando exatamente o que esse commit que é. Fala com o nosso first commit. Perfeito? Então, eu já comitei. E agora eu já posso enviar os arquivos dessa branch. Então, se você olhar aqui, o git branch. Ele tem uma branch chamada master. Eu posso ver os arquivos dessa branch master para o github. Mas, antes de fazer isso. Uma recomendação do próprio github. É que você não trabalhe com a branch com o nome de master. Mas sim deixe com o nome de main. Então, você usa esse comando aqui. Git branch menos m. E vai renomar essa branch master. Que é a que a gente está ali. Para main. Então, vamos fazer isso. Então, git branch. Minha branch. Menos m. Então, vai pegar a branch atual que a gente está. Que é a master. E renome ela para main. Então, eu rodo o git branch novamente. A gente tem a branch que agora chama main. E agora sim. Eu vou enviar os arquivos desse nosso projeto local. Para o git hub. E toda alteração que eu fizer. Vou combitar e fazer o mesmo processo. Agora eu faço o git push. Vou pegar aqui os arquivos da nossa branch. Na realidade, a gente não tem aonde eu enviar esse cara ainda. Então, eu tenho que pegar aqui o nosso remote. Vou rodar aqui um git remote. Vejo que eu não tenho nada. O que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar. Então, eu faço um git remote. Add. Chamar esse cara de origin. Podia ser qualquer nome. E aponta justamente para o URL deste git hubzinho aqui. Que a gente acabou de criar. Então, eu vou copiar esse comando aqui. Colo aqui. Então, eu vou rodar um git remote novamente. Vejo que eu tenho o nosso origin. Posso rodar um git remote menos v. Você vai ver que ele vai mandar tudo lá para o nosso origin. Que é justamente o URL daquilo git hub que a gente acabou de criar. Beleza? Opa. Vou rodar aqui de novo. E agora sim eu vou fazer o nosso push. Então, eu faço um git push. Vou mandar lá para aquele origin. Que é o que a gente acabou de cadastrar. Usar aqui o nosso branch. Main. No seu caso aí. Se for a primeira que você estiver fazendo. Ele vai te pedir a autenticação. Aí você pode abrir aqui o próprio git hub. E autorizar o teu WSL. Ou seja, o teu sistema operacional. Porque ele vai salvar uma key. Uma key privada aqui no teu projeto. Que você vai conseguir fazer esses próximos commits. Então, com isso aí você vai conseguir. Esse mesmo resultado que eu tive. Então, volta aqui agora o nosso projeto. Atualiza aqui. Tem que usar os arquivos do nosso curso de TypeScript. Exatamente como tem que ser. E, obviamente, quando você queira testar esse crack aqui. Você vai fazer um git. Tem tal comando aqui. Então, git push. Para baixar esse arquivo para a sua máquina. E depois você roda simplesmente o npm install. Ele vai baixar as dependências. Criar aquele load module. E com isso você vai conseguir. Testar exatamente como a gente está testando. Com os mesmos arquivos aqui. Mas, o que eu sugiro é que você faça isso. Por conta própria. Não copie o que está aqui. E simplesmente vai fazendo todos os exemplos das aulas. É isso aí. E bora para a nossa próxima aula.